Salve galerinha do meu canal, mais um vídeo de Vitimbaiki Vlog Então rapaziada, vamos dar um rolê aqui hoje para os moleques aí Bial do Grau e o Angel, passa lá no canal dele, Bial do Grau Se estiver gostando do vídeo aí deixa o like, se inscreve aí no canal Ativa o sininho para ficar por dentro dos vídeos aí, tudo que eu postar Passa lá no meu último vídeo, brincando para se esconder no shopping Então é isso família Se não é inscrito no canal, já desce aí a telinha, se inscreve lá, deixa o like Então é nóis Vamos esperar um pouquinho, olha o trânsito aí Eu vou deixar aí na descrição dos canais JP06 que vai estar aparecendo aí na tela E o World Game que também vai estar aparecendo aí na tela e na descrição Então se você não me segue lá nas redes sociais, me segue lá Esperar o sinal abrir Então rapaziada, voltamos, demorou um pouquinho para sair ali do sinal Mas já estamos aqui com os pirraia Bial do Grau e o Angel Então, como eu estava dizendo, passa lá no canal dos moleques que apareceu aí na tela Me segue aí no Instagram que também vai estar aparecendo aí na tela Me segue lá os pirraia lá no Facebook, vai estar tudo aí na descrição Então é nóis, bora dar esse rolezinho Porra Para aí, Gabriel, para mostrar a bike Olha a bike aí do canal agora, vai estar se passando aí nos vídeos do canal Vai parar ela aqui para mostrar para vocês Olha lá a bike A bicicleta nova do canal vai estar se passando aí E aí galera, aqui é o Bial do Grau Vai lá no meu canal Aperta o sininho, se inscreve E é nóis Quer falar alguma coisa aí, o Angel? Não, não Se gostou da bike Se gostou da bike, dá o like, se inscreve, aperta o sininho E vamos Você segue aí o que o Espiar falou aí Vai estar o canal de Bial do Grau também aí Aparecendo exatamente na tela E é nóis Eu também queria falar que eu não estou gravando o vídeo empinando Porque a bike dos moleques está tudo quebrada Alguns venderam, aí está sem ninguém para empinar Mas eu vou botar aqui esses vídeos empinando Vou começar a postar aí no canal Se tiver alguma ideia de vídeo aí para o canal Pode comentar aí que eu estou vendo todo mundo Pode me chamar lá no No privado, no Facebook Que eu respondo todos Eu vou botar Eu vou botar